Passo a palavra agora ao senador Raimundo Lira, que é vice-presidente dessa comissão. Quero cumprimentar inicialmente a minha amiga, presidente, senadora Gleice Hoffmann. Quero dizer também que ouvi a todos os conferencistas, o senhor Diogo, eu estava ouvindo pela RAI de Senado. E são todos ilustres e profundamente conhecedores do assunto que se dispuseram a falar aqui nessa comissão. Mas eu vou me restringir a três assuntos que eu considero da maior importância. Primeiro, como falou o professor Marcos Lisboa, O Brasil abandonou o planejamento. E aí nós seremos o primeiro país do mundo a ser, a entrar na categoria de país plenamente desenvolvido, sem planejamento. Acredito que não vai acontecer, mas se isso acontecer, nós seremos os primeiros. Nós sabemos que todos os países que hoje são considerados plenamente desenvolvidos, foram exatamente através de dois pontos básicos, de três pontos básicos. Educação de qualidade e exportação. Porque para um país ter estabilidade econômica na exportação, ele tem que importar produtos industrializados com alta tecnologia e alto valor agregado. Então, o ensino de qualidade está ligado diretamente a essa atividade. E para que existam as duas, é preciso que haja planejamento. Então, nós abandonamos o planejamento e teremos grandes dificuldades de conseguirmos os dois pontos que são básicos na área econômica, para que possamos atingir o nível de país desenvolvido. Vou falar aqui do setor produtivo. Hoje, as multinacionais que se dispõem a investir no Brasil, elas procuram setores que tenham baixa competitividade ou quase nenhuma competitividade. Porque o custo de produção no Brasil é tão elevado que somente o uso da tecnologia do avanço na produção de produtos industrializados, do setor a que eles trabalham, não é suficiente para competir. É preciso também que haja baixa competitividade no mercado. Por quê? Hoje, as empresas médias e grandes são poucas as empresas que, se por acaso resolvessem fechar as suas portas, o custo trabalhista seria maior do que o patrimônio líquido da empresa. Por exemplo, a General Motas tem 18 mil ações trabalhistas. Se a General Motas resolvesse hoje fechar as suas atividades, encerrar as suas atividades no Brasil, o patrimônio líquido, o capital e os seus bens imóveis, não pagaria o custo trabalhista da empresa. Então, é um assunto que precisa ser resolvido. Porque, no passado, nós sabemos que a justiça trabalhista passou a ser uma justiça paternalista. Saiu o parâmetro que ela foi criada, ou seja, seu ponto de equilíbrio entre a força da empresa e a fragilidade do funcionário, e aí encontrar esse ponto de equilíbrio com total imparcialidade, ela vem, anos a anos, se transformando numa justiça paternalista, onerando de uma forma extraordinária as empresas. E veio, acima disso, a judicialização da atividade econômica do país. Todo fabricante, todo distribuidor de produto, todo lojista que vende um produto, hoje, ele já, quando o cliente sai da loja, ele já acha que aquele cliente vai entrar com a ação na justiça. Eu tinha um grupo de concessionários entre os maiores do país e me desfiz, por uma das razões foi essa. A concessionária entrega um veículo, o cliente vai, chega no edifício onde ele mora, no condomínio, feliz, satisfeito, todo o condomínio hoje tem um, dois, três, quatro, cinco advogados, o parente, o cunhado, o genro, enfim. Então, o consumidor, com muita alegria, mostra o carro novo que comprou, e o advogado, sempre tem um advogado junto, diz, e deu tudo certo, a operação foi tudo correto? Foi, apenas eles entregaram com cinco dias de atraso. Cinco dias? Não vamos entrar com a ação contra a empresa. Quanto é que você ganha por mês? Vinte mil reais. Não vamos cobrar quinhentos mil, mostrando que esses cinco dias, a ausência do veículo, você deixou de fechar o negócio que ia ganhar quinhentos mil reais. E entra com a ação de quinhentos mil reais, e o juiz de primeira instância aceita aquela ação. O que não acontece nos Estados Unidos, as ações exóticas, absurdas, elas já são rejeitadas de pronto, elas não são aceitas. E isso faz com que hoje o Brasil tenha 105 milhões de ações na justiça, e quase 3 milhões de ações trabalhistas. Os Estados Unidos têm uma média de 70 mil ações trabalhistas por ano, o Japão tem uma média de mil ações trabalhistas por ano. Então veja o peso que as empresas no país hoje têm, afora a questão da segurança. As empresas hoje gastam um dinheiro enorme com segurança. Os PROCONs que foram criados para defender os interesses dos consumidores, hoje eles são agressivamente contra as empresas. Eles demonstram isso com clareza. Eles não querem o acordo do cliente, eles querem cobrar uma multa do empresário. Eles não querem que haja um acordo entre o cliente. Então, nós temos... Como é que podemos ser uma economia forte? Como é que podemos crescer economicamente, gerar impostos, se as nossas empresas estão sobrecarregadas com todos esses custos? Vamos agora para o imposto de renda pessoa física. Se eu pegar as estatísticas mundiais, as várias alíquotas dos países desenvolvidos, países em desenvolvimento, eu posso fazer 20 ou 30 conceitos diferentes em relação a essa estatística. O que é justo, o que é injusto, o que é maior, o que é menor. Então, a alíquota no Brasil hoje é de 27,5%. A alíquota máxima é de 27,5%. Nos Estados Unidos, essa alíquota é de 35%, a alíquota máxima. Sendo que nos Estados Unidos, você tem uma lista enorme de dedução a ser feita na sua declaração de imposto de renda. Então, quem paga a alíquota máxima, se ele usar todas as deduções, ele vai pagar 22,5% de imposto de renda. Você paga 35% de imposto de renda a partir de uma renda de 379.150 dólares, o que representa 1.364.490 reais. No Brasil, você paga uma alíquota máxima de 27,5% a partir de uma renda de 44.918 reais. Ou seja, a renda máxima do americano, o patamar da renda máxima do americano para ser cobrado a alíquota máxima, é 30 vezes superior à do Brasil. E mais ainda, a renda per capita dos Estados Unidos de 2015 foi de 55 mil dólares. O Brasil chegou a 11 mil, hoje está a menos de 10, ou seja, os americanos têm uma renda per capita de 6 vezes a renda do brasileiro. E mais, a nossa alíquota de 27,5%, ela ainda sofre, ano a ano, o confisco da não atualização inflacionária da tabela. Então, nos últimos anos, não nesse governo, mas desde muitos anos, o contribuinte brasileiro já foi confiscado em bilhões de reais por conta dessa não atualização. Então, o que existe são alguns artifícios, algumas gambiarras que são feitas, como, por exemplo, essa moda no Brasil da pessoa jurídica pagar, pessoa física criar uma pessoa jurídica para pagar o imposto de renda baixo. Isso é um artifício. Isso que tem que acabar, não aumentar a alíquota máxima do imposto de renda no país. Então, é preciso um estudo bem detalhado para saber onde é que estão os furos. Com relação à distribuição de dividendos, o Brasil já teve distribuição, uma alíquota de 8% na distribuição de dividendos, depois acabou essa renda, acabou essa tributação, o professor sabe muito bem disso. Mas vamos ver qual é o custo do imposto de renda pessoa jurídica, que atualmente esse custo é de 34%. Então, a proporção, que era uma média de 25%, a gente chegou a 34%, tiraram os 8%. Então, é preciso baixar a renda da empresa, do lucro real, para poder criar um imposto da distribuição dos dividendos. Então, nada pode ser feito, analisado, de uma forma totalmente isolada. Aí nós dizemos, o brasileiro paga pouco imposto direto. Paga. O IPVA no Brasil, o brasileiro, a secretária que comprar uma Toyota lá em Goiânia e pagar o IPVA, se ela estivesse nos Estados Unidos, ela pagava o IPVA de 60 Toyotas. Se for um carro mais caro, de 100 mil dólares, ela pode chegar até a 120 vezes o valor do IPVA nos Estados Unidos. O seguro do carro no Brasil, o seguro total, chega até 10 vezes nos Estados Unidos, porque o número de veículos roubados no Brasil é muito elevado. Então, tudo isso é custo direto. Então, tem que ser analisado por uma lente ampla, que nós chamamos, que o professor chama de planejamento, para que possamos dar soluções à situação do país e criar as bases para um crescimento econômico sustentável. Aí agora eu vou entrar um pouco também, ainda no planejamento, vou citar aqui um exemplo prático. Em 2013 ou 2014, o BNDES começou a financiar caminhões com 2% de juros fixos a longo prazo. Só fez isso porque não tinha planejamento. Por quê? Porque quem tinha com 2%, quem precisava de 10 caminhões, comprou 50. Quem precisava de 100, comprou 500. Porque sabe, qualquer criança de 2 anos sabe, ou qualquer criança de primeiro grau sabe, que 2% com a inflação de 10, no longo prazo, é praticamente uma doação. Então, o cara vai lá e compra o maior número possível de veículos, sem precisar. O que é que acontece? A indústria contrata pessoal, faz 3 turnos de produção, no ano seguinte que essa taxa cai, a indústria se acaba, vai ter uma queda de 40%, 50%. Então, esse imposto, é importante financiar o caminhão, porque o nosso transporte é rodoviário, basicamente rodoviário, nós temos uma frota antiga, é importante. Então, vamos criar, negociar uma taxa de 6%, 7%, 8% já subsidiada, porque o empresário só vai comprar os veículos que precisa, e já com a certeza de que aqui há 2, 3, 4 anos, quando ele quiser renovar a frota anualmente no seu planejamento, ele vai ter o mesmo financiamento. Então, você tem 2% de financiamento no ano, e não tem mais nunca esse financiamento. Então, é uma coisa totalmente desarrumada, porque falta o que o professor Lisboa falou com relação ao país sem planejamento. Agora, a situação dos estados brasileiros, o que foi o maior complicador para a atual crise dos estados brasileiros? A distribuição da renda, do bolo da arrecadação para os estados e municípios é injusta? É, mas não foi isso. O que aconteceu foi a reeleição arrombou financiaramente os estados brasileiros. Um governador se elege, ele toma posse no dia 1º de janeiro, no dia 1º de janeiro ele faz a festa, a comemoração, o coquetel, os shows, os bailes, no dia 2 ele reúne a sua equipe, e diz, o que é que precisamos fazer para a reeleição, daqui a 4 anos? Não, precisamos criar mais 4 ou 5 secretarias para atender a demanda dos partidos políticos. Nós temos hoje 40 e tantos, mas no passado nós tínhamos 25, 30, 32 partidos. Hoje nós temos 28 partidos representados na Câmara dos Deputados e 16 aqui no Senado. É por isso que também o Legislativo não anda, porque as soluções do Legislativo são feitas através do consenso. E você encontrar um consenso com 28 líderes, encontrar um consenso com 16 líderes, é por isso que as coisas se arrastam aqui no Congresso Nacional em consequência disso. Então, a reeleição criou essa situação. O governador, no segundo dia de mandato, já pensa na reeleição. Ele quer dois terços da Câmara, da Assembleia relativa a qualquer custo. Ele quer, se possível, a totalidade de todos os meios de comunicação do Estado, da maior rede de televisão à menor raio comunitária, lá do interior do distrito. Ele quer todos os prefeitos, ele quer todos os ex-prefeitos, ele quer todas as pessoas que têm votos no Estado e que têm voz. Aí o custo do Estado passa a ser uma coisa absolutamente inadministrável. Então, quando você tem um período de prosperidade econômica como nós tivemos, isso tudo vai levando. Mas na hora que vem para a realidade, você tem uma crise pequena, média ou grande, aí a situação começa a ficar complicada. Então, eu acho que é por aí o que está acontecendo no país. O Brasil precisa aumentar os impostos, mas de forma temporária. E nós sabemos que quando o João diz uma coisa, pode ser verdade e pode não ser. Quando Maria diz uma coisa, pode ser verdade e pode não ser. Mas quando um governo diz uma coisa, é sempre nós já sabemos que não é verdade. Porque qualquer governo que diga que vai criar aquele imposto por dois anos, por três ou por um, a gente já sabe que não vai, porque vai incorporar no engorduramento, seja do Estado, seja do município, seja do governo federal. Então, eu gostaria de fazer essas breves colocações e ficar aqui à disposição, caso também algum dos ilustres entrevistadores ou dos ilustres conferencistas possam também fazer algumas considerações. e encerro dizendo o seguinte, participava eu de uma conferência, de um congresso de debates no Instituto Wilson, em Washington, e sempre me incomodou aquela história dos canadenses, europeus, americanos, dizer que os latinos são, não com essas palavras, mas dando a entender que nós latinos somos especialistas em subdesenvolvimento, em construir subdesenvolvimento. Aí eu perguntei lá a um daqueles acadêmicos canadenses, qual é, de todas as variáveis que ele considerava, por que não existia um país desenvolvido no continente latino-americano? A Argentina chegou, no passado, a ter 50% do PIB latino, e depois foi caindo, 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 e hoje é a Argentina que nós conhecemos. Então, eu perguntava, qual é a variável mais importante que o senhor considera de todas essas? E ele me dizia, existem muitas, mas vou dizer uma aqui que eu considero importantes. Os saxônicos, eles sempre adotam as ideias das pessoas pragmáticas. Então, se uma coisa está dando certo, então vamos melhorar aquela coisa, vamos aperfeiçoar aquilo. Já os latinos, prevalece as ideias dos gênios. Tudo tem que ser mudado. Todas as coisas precisam ser reformadas. Então, nunca o país vai ter uma cultura do que se faz e do que se realiza no país, porque está sempre em modificação. E aqui, eu vou, por minha conta, dar um exemplo do que é a genialidade do brasileiro. O imposto mais estúpido da história econômica, que foi criado no Brasil, a chamada CPME, foi criado por um gênio, a DIP já tendo, que era agente de medicina. Então, essa genialidade nossa, podemos até dizer que ela, em vez de nos beneficiar, ela termina sendo uma coisa negativa, porque nós não criamos uma cultura em nenhuma das nossas atividades do nosso país. Então, eram essas considerações. Obrigada, senador.